A história dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro pode ser analisada em dois aspectos, antes e depois da passarela do samba. A Rede Manchete foi ousada, aceitou o compromisso de transmitir o primeiro desfile no concreto da Sapucaí. Mais do que um compromisso, um desafio. E fomos lá, isso foi em 1984. Antes, era um marco que usava as estruturas e acimentadas que duravam quase metade do ano. E dinheiro pra que dinheiro? Era o contribuinte quem pagava. Tudo era improvisado. Nas áreas de desfile, além do mais, havia o transtorno do trânsito impedido ou engarrafado. A população era submetida a verdadeiro martírio. Até que em 1984, veio a Passarela do Samba, construída a toque de caixa, repique e tamborins. A construção e a arquitetura da Passarela do Samba foram de muita criatividade. O tio Sam está querendo conhecer a nossa patucada. Por que a Passarela vai mudar o desfile? Olha, deve mudar em algumas coisas. É outro desafio. Eu não sei como responder. Porque realmente, você não sabe o que vai acontecer ali na Passarela, em termos de acústica, em termos de próprio comportamento de povo. É um espaço novo. Ele tem que ser experimentado. E me parece que todas as respostas só virão no dia do Carnaval. O projeto de Oscar Niemeyer servirá para outros eventos, como feiras culturais e até salas de aula. De acordo com o arquiteto, o projeto devolve o Carnaval ao povo carioca, já que as arquibancadas ficam a 5 metros do chão. A solução adotada poderá reunir, na Marquês de Sapucaí, cerca de 123 mil pessoas. O povo não participava se não pudesse pagar o Carnaval. E hoje tem o terro livre, espaço todo aberto, praças perificadas. E também criar fora do Carnaval espaços úteis, por exemplo, para escola, para comícios, para festas, para palestras. A obra segue um ritmo que já ultrapassa o cronograma inicialmente previsto. Cerca de 40% das estruturas estão concluídas. As empreiteiras trabalham durante 24 horas por dia. E já começa a se formar, na Marquês de Sapucaí, a ideia do que será realmente a passarela do samba. E essas obras são seguras, não corre risco de, de repente, ficar sem segurança? Nós temos plena consciência do que nós fizemos, que, afinal de contas, aqui é uma equipe de profissionais. Todo cuidado foi tomado. As obras foram todas ensaiadas. O controle é um controle rigoroso. Eu não tenho a menor preocupação contra a qualidade da obra. Nenhuma mesmo. Pelo menos vamos acabar com a bagunça do Carnaval, daquilo amontoar de pessoas, atrapalhando na escola, desfilhar. Faltando 31 dias para a sua inauguração, a passarela do samba entra no seu ritmo final. A ordem agora é afinar as ferramentas para que tudo esteja pronto no momento em que se ouvir o primeiro surdo do Carnaval. Os operários entraram na fase dos retoques. É hora de modelar o cimento das calçadas, dar um arremate na estrutura da passarela e ajustar um cano da estrutura metálica que ainda envolve o local onde se erguerá o Museu do Samba, a parte mais atrasada da obra. Você vai vir no dia do desfile aqui assistir? Vou vir. Se quiser eu estou aí. Vai ficar emocionado em ver as pessoas sentadas na obra que você ajudou a construir? Ah, filha, isso aí eu vou ficar demais. Muito mais emocionado que ver aquela obra que a gente fizemos e acho que isso é importante para a gente tudo, né? A passarela do samba está praticamente concluída. Depois de prontos, os 440 camarotes e as arquibancadas, resta agora cuidar dos detalhes. As divisórias dos camarotes estão sendo colocadas, o chão pintado de cinza claro, a iluminação e o som sendo instalados e as grades de proteção fixadas. A estrutura do museu também está terminada. Os 3.500 homens que no princípio trabalhavam na construção da passarela estão reduzidos a mil. Como em toda grande obra, é evidente que houve muita polêmica e muita divergência. Em relação à Praça da Foteose, a polêmica surgiu principalmente porque ninguém sabia muito bem como utilizar aquele espaço que não existia no tempo do desfile das avenidas. Eu acho até que o mais importante é se avisar ao público em geral que o que vai acontecer ali não é o desfile da beija-flor ou das escolas de samba. Naquela praça vai acontecer talvez um happening. Não se sabe realmente o que vai acontecer. A Portela não está disposta a fazer a apoteose porque nós achamos que isso vai ser um sacrifício muito grande. Nós temos que fazer uma coisa que não tem nexo àquela praça ali. Já é difícil você desfilar em linha reta quanto mais fazer voltinha em praça. Então a Portela vai passar quadradinha, a Portela vai passar bem fechadinha, bem ajustadinha para que não haja nenhum furo, que não haja nenhum buraco. E ver qual vai ser a definição e temos a certeza que a apoteose não vai atrapalhar o carnaval da Portela de maneira nenhuma. Tomadas todas as providências, a passarela está pronta e iluminada. E ninguém melhor para analisar o resultado da obra do que quem a concebeu inicialmente através de um rascunho numa folha de papel. Inicialmente a ideia era fazer a passarela do samba. 500 metros de passarela, como em todos os anos anteriores. Depois o Darcy, graças a ele, o problema se modificou. E ele transformou uma simples passarela num complexo cultural e artístico interessante para aquele vale. Ele criou escolas, creches, artesanatos. O terreno era exíguo, era pequeno e crescia um pouco profundo. E aqui eu pus a praça, que fazia parte do programa. Mas são duas coisas completamente independentes que até hoje não compreendem. É a zona do desfile, a área do desfile e a praça. O desfile podia terminar aqui. O importante foi essa transformação que o Darcy Ribeiro fez. Preocupado, como sempre foi, com problemas da cultura e do lazer no Brasil. Tem sempre bem atendidos. Eu não queria fazer ela toda pré-fabricada. Eu queria fazer uma estrutura mista que permitisse no térreo a solução mais interessante. A forma com que foi realizada. Perfeita, correndo, dentro do prazo, dentro da técnica mais apurada, sem nenhum problema. Um exemplo assim do progresso da engenharia no nosso país. A obra assim como ela deve ser feita. Como foi feita a Brasília. Como deve ser feita qualquer obra que tenha um interesse nacional. É um trabalho que me vem bem... Corresponde à grande festa popular brasileira, que é o Carnaval. A festa dos nossos irmãos mais pobres, que só nesses três dias podem se divertir um pouco. De modo que o assunto me agradou. Terminou bem, eu estou satisfeito. E com relação às críticas que o senhor recebeu, o que o senhor tem a dizer? Eu não tenho a dizer nada. Eu fiz a obra e ela está lá respondendo, se possível, a tudo que falaram. Eu me lembro, Brasília, eu com muita crítica, a cidade está lá desafiando os que dela discordavam. A passarela está feita, está feita no prazo exato, sem escuramentos, tudo correto. Não, não, não. Está tudo bem. Da discussão, as discussões são úteis, porque às vezes ela mesmo se incumbe de realçar o assunto. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Sambódromo passou por reformas. A capacidade de público foi ampliada para 72.500 lugares como parte da preparação para as Olimpíadas de 2016. O grande mestre da arquitetura aprovou as alterações e resumiu. Esse local foi feito para alegrar o povo.